Oi, meu nome é Lani, eu sou formadora de professores de vocês lá no Prevup, e hoje eu vim aqui falar sobre uma coisa aparentemente muito simples, mas que pode causar um certo problema na hora da gente fazer a redação, que é esquecer de colocar os parágrafos. Sabe aquele recuo da margem esquerda? Aquilo ali tem um sentido, claro, é um elemento textual. Como elemento textual, ele tem um sentido. Se a gente esquece de colocar aqueles parágrafos, o sentido da nossa redação vai ser prejudicado, certo? Ela não deixa de ser avaliada, ela vai ser avaliada como monobloco, ou seja, às vezes apresenta só um primeiro parágrafo e depois não coloca mais parágrafo, mas é monobloco. E é claro que isso vai prejudicar a nossa avaliação. Então, caso vocês esqueçam de colocar esses parágrafos, não apontem depois ao final da redação isso com um pontinho ou uma travessão, porque aí sim a sua redação vai ser anulada, tá certo? Então, esqueceu de colocar parágrafo? Ok, ela corre com certo prejuízo, mas corre. Mas não indica de forma nenhuma esses parágrafos como ponto, um asterisco ou travessão. Tá bom, gente? Vamos fazer uma boa redação agora do Enem, tá? Um beijo pra todos.